Fala meus primos, beleza pura? Hoje eu vou trazer uma dica pra vocês de como que vocês podem alavancar suas vendas através de uma divulgação bem feita, beleza? Hoje eu vou passar uma dica pra você que tem loja, seja de roupa ou de qualquer outro segmento Uma dica matadora pra você aumentar as vendas e saber divulgar no lugar certo, beleza? Se você quer saber, fica ligado nesse vídeo aí Antes de eu começar a falar a maneira certa de você fazer divulgação Eu só vou pedir pra você se inscrever no canal, dar um like porque é um trabalho voluntário que eu faço nisso Eu não vendo curso, não vendo nada do tipo aqui no meu canal Apenas faço um trabalho voluntário porque quando eu comecei a vender roupas Não tinha ninguém que passava um conteúdo especificamente de loja de roupas pra sacolheiros ou donos de lojas Então hoje eu tô aqui passando o meu conhecimento, as coisas que eu fiz, que deu certo Com certeza se você se inscrever no meu canal e tiver com pretensão de começar nesse ramo Ou se já tiver, com certeza você vai aprender muitas coisas que deram certo pra mim E errar menos e ter mais sucesso de uma maneira mais rápida Beleza? Aprendendo comigo Vamos ao que interessa Galera, nossa, pena que meu celular não tá aqui, mas vamos começar a explicação Vocês podem reparar que antigamente, quem tinha às vezes uma loja de roupa Quem revendia, como que era feita a divulgação? A divulgação às vezes era feita num carro de som, a divulgação às vezes era feita por rádio Às vezes a divulgação era feita num outdoor, numa propaganda do jornalzinho E eram meios que a gente vazia pra gente divulgar a nossa loja e o nosso produto, certo? Hoje os tempos mudaram, tá? Hoje os tempos mudaram, mudaram e muito E se você me pergunta, Renan, qual que é o jeito certo de eu pegar, fazer uma boa divulgação pra me melhorar minhas vendas E o que que eu posso fazer pra fazer uma boa divulgação? Onde eu faço essa divulgação? O que que eu faço pra me vender mais? São duas perguntas que você responde em apenas uma resposta É nítido que se você fizer uma boa divulgação, você vai aumentar suas vendas, certo? Quem faz uma boa divulgação, vende mais Que nem aquele ditado, quem é visto é lembrado E vamos lá, vamos direto ao ponto Galera, hoje em dia é batata Você vê um casal aí no jantando Você vê um casal, onde que eles estão? No celular Às vezes eles nem estão conversando, eles estão no celular Esse dia eu tinha visto uma foto aí de um aeroporto com um puta banner bacana, maneiro No aeroporto de propaganda, de roupa, alguma coisa E eu vi nessa foto O banner lá e um monte de gente sentada no celular Ou seja, alguém vai ver aquele banner Mas a maioria das vezes a pessoa não dá atenção pra aquele banner E tá mais no celular Você tá passando de carro Você tá atrás ali no passageiro Você tá no celular É difícil a pessoa que vai ficar olhando todos os outdoors Que tá lá e vendo propaganda Não Gente, o que eu quero dizer pra vocês Que hoje em dia A força maior da sua divulgação Tá na mídia social É Facebook É Instagram WhatsApp A galera tá no celular Se vocês querem fazer uma boa divulgação Vocês precisam estar nesse canal Olha, você tá vendo esse vídeo porque você tá no celular Onde você acha que o seu cliente vai estar? Na maioria das vezes A maioria das pessoas estão no celular Né? Então galera Vocês tem que criar conteúdos Fazerem postagens diárias no Instagram de vocês No Facebook Trabalhar também com impulsionamento É muito interessante Porque abre mais o leque Sabe? Você pode personalizar na publicação impulsionada O público-alvo que você quer atingir Faixa etária Você vai saber a faixa etária mais ou menos Dos clientes que consomem mais o seu produto Você vai pôr a faixa etária de idade Você vai colocar a cidade, o raio, a distância Tem várias configurações hoje no Facebook e Instagram Que ajudam muito Se vocês quiserem fazer uma boa divulgação Vocês vão ter que usar o Instagram, Facebook e WhatsApp Não tem erro Façam isso E as vezes vocês ficam gastando dinheiro à toa Com propagandinha em jornal Essas coisas E o teu cliente nem está nem enganando para jornal É difícil a pessoa que hoje em dia pega um jornal para ler As vezes pega o jornal para ver no site, no celular É difícil quem vê O tempo mudou Então vocês tem que também mudar Fazer a propaganda no lugar certo Que essas mídias sociais Com certeza Eu tenho, garanto para vocês Se vocês trabalharem isso Seguir essa dica Com certeza vocês estarão Um passo à frente de muita gente Que as vezes fica gastando dinheiro absurdo Com outras propagandas E tudo mais E não tem o retorno Que se gastar na rede social Vai ter Beleza? Fiquem com essa dica Tenho certeza que quem seguir ela Vai estar um passo à frente De muita gente Que fica gastando dinheiro à toa Com outras coisas Beleza? Se inscrevam no meu canal E eu agradeço a todos Que estão participando dos vídeos Com certeza vocês estarão Um passo à frente De muita gente que não entende de roupa E quer começar a revender E não busca informação Beleza? Tamo junto E um forte abraço